A Caixa libera hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Com esse grupo, termina o calendário do ciclo 2. 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 7, também recebem nesta terça a segunda parcela de 300 reais do auxílio extensão.